Música Conteúdo retirado do site Observatório da Televisão Daniel Dantas já tem novo trabalho engatilhado na Globo Ele está confirmado no elenco da nova novela de Lícia Manzo Que marcará a estreia da autora dos sucessos A Vida da Gente 2011 e 7 vidas 2015 no horário nobre da emissora da família Marinho De acordo com informações da jornalista Patrícia Corbucci Ele fará par romântico com a atriz Andrea Beltrão Os dois também namorarão nos longas Pequeno Dicionário Amoroso 1, 1997 e 2, 2015 Na trama de Lícia, ainda sem título definido Andrea interpretará uma ex-modelo podre de pica A última aparição de Dantas em novela se deu em Malhação Vidas Brasileiras Ele fez uma participação especial na história Tem ao lado de Malu Mader Ambos viveram os pais de Cavaco, Gabriel Contente Recentemente, o ator também integrou o elenco da série Pais de Primeira A obra em questão tem estreia programada para o segundo semestre de 2020 Substituindo Amor de Mãe, de Manuela Dias Esta, por sua vez, debuta no começo do próximo ano Será a sucessora de Adona do Pedaço, atualmente em cartaz na faixa